Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Estação Brasil. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês as informações a respeito do Nau, da Guigo TV e também da DirecTV Go, que adicionaram mais canais às suas plataformas, aos seus serviços. Então, se você quiser conferir todas as informações e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho de notificação para que assim que a gente lançar um vídeo do canal você seja notificado e possa estar vindo conferir o nosso conteúdo. Recentemente, a DirecTV Go acrescentou mais uma emissora à sua grade de programação, a TV Cultura, rede pública de São Paulo, mantida pela Fundação Anchieta. Com isso, a operadora de televisão via streaming chega aos 100 canais no seu catálogo. Destes, 99 estão disponíveis em HD, apenas o Disney XD, que é transmitido em SD. Entre os canais em destaque estão todos os canais SPN, HBO, Telecine e Sport TV, além de outros canais de filmes e séries, como o TNT, a Warner Channel, o Star Channel e também os canais de esporte Fox Sports. O assinante também terá acesso a canais de entretenimento, como o Discovery Home & Health, o Biz e o Multishow, além de canais infantis, como o Cartoon Network, Nick, Nick Jr., dentre outros canais. A DirecTV Go oferece uma grade bem variada e com opções de canais de TV aberta, fechada e pacotes extras com alguns adicionais. Atualmente, o serviço apresenta 100 canais de TV ao vivo, conteúdos sob demanda, via streaming e dois anos de acesso gratuito dos canais HBO Max. Na última semana, a Sky adicionou um acesso direto ao DirecTV Go ao seu decoder. Isso significa que os assinantes da Sky terão a facilidade de estar acessando o serviço da DirecTV Go através do link, através do direcionamento que foi colocado nos decodificadores da Operadora Sky, que são do mesmo grupo, que são irmãs. Mas o preço do DirecTV Go está aí R$ 69,90. Então, a DirecTV Go adicionando mais opções para os seus clientes que assinam o serviço via streaming. Outros serviços que também ganharam canais foi o Now, a Gigo TV e a Vivo TV. Recentemente, também, esses serviços de aplicativos sob demandas, como a Claro Net, somou ao seu catálogo diversas emissoras ao vivo, como a Globo São Paulo, que foi adicionada no Now. Isso significa que todos os usuários do Estado de São Paulo vão poder acompanhar a TV Globo São Paulo no seu Now, no seu serviço de streaming da Claro. Outro app também que adicionou e que vem crescendo a sua lista de canais é o Vivo Play, que liberou a programação das emissoras Record TV, SBT, Rede TV, Fox News, Clima Bio, Discovery Science, HGTV, Discovery World, NHK World Premium, Zik International, Telef Internacional e TVE Espanha. Ambos os serviços funcionam como extensão do conteúdo do assinante da TV por assinatura. Então, quem tem a Vivo TV consegue estar acessando o Vivo Play e tendo acesso aos canais via streaming. Já a Vivo TV opera no formato IPTV, os seus consumidores precisam apenas estar fazendo a contratação de um pacote que lhe interessar e acessar o conteúdo via aplicativo de qualquer local ou dispositivo. A plataforma também somou canais no seu serviço. No caso da Vivo Play e do Now, as emissoras fechadas só ficam disponíveis se você tiver o serviço de TV por assinatura. São atrelaçados ao serviço de TV por assinatura. Se você tem, digamos, se você é assinante da Claro, você tem direito de acessar o Now sem você pagar mais nada por isso. Se você é assinante da Vivo TV, você acessa o Vivo Play sem você precisar pagar mais por isso. Então, está aí os aplicativos de streaming das principais operadoras, ficando aí cada vez mais robustos e cada vez mais mostrando a força do streaming na TV por assinatura. TV por assinatura tudo indica que vai cada vez mais caminhar pelo streaming. Uma vez que está perdendo clientes à torta e à direita, só resta mesmo seguir aí o caminho do streaming que pode ser a salvação da TV por assinatura. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreve, acione o sininho de notificação, deixa o like para estar fortalecendo o nosso vídeo e, obviamente, deixa a opinião aqui nos comentários do que você achou do nosso vídeo. Fui e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho